Galera, vocês vão perceber que aí no vídeo eu falei, ah, esse daí seria o novo personagem, esse daí seria o novo capítulo. Eu falei errado, galera, porque vai chegar isso daí, já foi confirmado. Eu não sei porque eu falei que, ah, esse daí seria o novo personagem, ou esse daí seria o novo capítulo. Eu não sei porque eu falei isso, porque já foi confirmado que vai chegar isso mesmo. E eu falei que seria tipo, ah, esse daqui vai ser o capítulo 1, esse daqui o capítulo 2, pode ser que isso mude. Pode ser que o capítulo 1 seja o capítulo 2, o capítulo 2 pode ser que seja o capítulo 3, entendeu? Mas os mapas que eu falei aqui vai estar chegando mesmo, tá bom? Saiu o trailer de Pig 2 aqui no Roblox. Mas tem algumas coisas aí que o pessoal não percebeu, né? Que apareceu ali no trailer. E eu vou estar mostrando tudo aqui pra vocês. E galera, isso mesmo. Já foi confirmado 5 novos mapas. Só nesse trailer aí que saiu, né? E lembrando, o trailer saiu agora, galera. Agora acabou de sair o trailer de Pig 2 aqui no Roblox. E tá muito top, galera. É sério. Tá muito top mesmo. Eu quero muito que chegue logo o Pig 2 aqui no Roblox. Ué? Que? Acho que alguém ali conseguiu... Calma. O que aconteceu aqui? Eu não entendi, não. Tudo bem, deixa pra lá. É porque eu pensei que alguém conseguiu atravessar a parede aqui, né? Mas não sei se foi isso que aconteceu ali. Mas beleza, beleza. Continuando falando aqui pra vocês, né? De Pig 2 que saiu aí. E galera, eu tenho aqui um desafio. Eu tenho aqui um desafio. Quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir chegar ali naquela casa, beleza? 3, 2, 1... Valendo, pessoal. Quero ver quem vai conseguir fazer o desafio. Será que eu vou conseguir conseguir chegar aqui nessa casa? Só não sei se eu vou conseguir sair. Que? Consegui? Nossa! Eu consegui... O que é que eu consegui fazer ali? Galera, não! O que é isso? O que é que aconteceu ali? Eu não sei. E lembrando, galera, não esquece de estar utilizando o meu StarCod aqui no Roblox, tá bom? O meu StarCod é Biel. Mas beleza. Deixa eu falar aqui pra vocês aí sobre o Pig 2, né? O que é que tá acontecendo aí? Beleza. Já foi confirmado, galera. Naquele trailer, deu pra perceber que vai... Que naquele trailer mostrou 5 novos capítulos. Isso mesmo. E eu vou estar mostrando aí pra vocês cada capítulo pra vocês entenderem, beleza? Ó. Essa primeira print que vocês estão vendo, esse daí seria o primeiro capítulo, né? Que seria de Pig 2, temporada 2, né? Aqui no Roblox. O primeiro seria esse daí, ó. Que seria o quê? Seria o capítulo 1 de Pig 2, né? E seria inverno. Como assim inverno? Porque vocês podem ver que tá nevando, né? E esse daí seria o mapa do primeiro trailer que ele mostrou, né? Que... Deixa eu ver. Ele mostrou um trailer que... Deixa eu ver quem que é mesmo. Deixa eu ver aqui. Calma. Que o Pony, né? Que aparece o Pony. E ele fala que encontrou. E o que seria que ele encontrou? Foi aquelas casas que vocês estão vendo na print. Ele encontrou essas casas, beleza? Tudo bem. E o capítulo 2 é esse daí, ó. Que seria navio. E vocês podem ver que tem ali, ó. O vovô do George ali, galera. É isso mesmo. É o vovô do George. E ele está em um navio. Esse daí seria... Seria não. Esse daí vai ser o capítulo 2. Tem também o capítulo 3 que mostrou aí. Que seria na cidade. Olha isso daí, ó. Essa daí seria a cidade que conseguimos ver. E tem também o capítulo 4, galera. Isso mesmo. Mas o capítulo 4 seria a base. Isso mesmo. Uma base secreta que vamos encontrar. Mas o que acontece? Nessa base secreta... O que será que vamos encontrar nessa base secreta, né? Já vou falar sobre isso pra vocês. E também tem o capítulo 5 que seria o laboratório, né? E lembrando. Todos esses capítulos aí que eu mostrei aqui pra vocês. Foi mostrado no novo trailer. Que saiu agora, galera. Isso mesmo. E comenta aí. Vocês perceberam esses capítulos aí no trailer ou não, galera? Eu percebi isso daí. Eu falei... O quê? Não acredito. Tem também novos personagens, né? Eu vi um novo personagem. Vou estar mostrando aí pra vocês, ó. Esse daí seria o novo personagem, galera. Que vai estar chegando aqui no Pig 2. Capítulo 1. Aqui no Roblox. É. Eu não sei se vai ser capítulo 1. Nossa! Eu quase não consegui. Que isso! De novo! 3, 2, 1 e... Consegui! Nossa! Que isso! Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Calma. Será que eu vou conseguir escapar aqui? Deixa eu ver. É. Se eu não encontrar nenhuma chave e não ajudar o pessoal aqui... Ah! Vai ser bem difícil eu conseguir escapar. Eu nem sei se eu preciso dessa chave em algum lugar. Deixa eu ver aqui o que é que precisa fazer aqui no mapa. Precisamos da chave azul. Tudo bem. Ah! Já sei. Calma. Já sei o que eu preciso. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ué! Que? O que que tá acontecendo ali, galera? O que que tá acontecendo ali? Preciso da chave laranja e vou precisar do martelo, né? É isso mesmo. Preciso encontrar isso daí. Deixa eu ver. Se eu vou conseguir encontrar alguma chave que eu preciso aqui. Aqui eu acho que não. Já fui aqui. Não encontrei a chave que eu preciso. Não, calma. Eu não vou ir ali, não. Deixa eu ir lá em cima, porque eu não fui ali ainda. Às vezes pode ter alguma coisa que eu preciso aqui e eu não vi. Ah, o pessoal já foi aqui. Ah, eu tô com a chave vermelha. Aqui, ó. Aqui que eu preciso da chave vermelha. Eu já sabia disso, galera. É sério. Eu já sabia. A chave azul eu preciso na onde? Calma. Eu acho que é lá fora, né? Que eu preciso dessa chave. Não, não vem aqui, não, não vem, não vem. Tá bom. Vou embora. Deixa eu ir embora. Acho que eu preciso dessa chave aqui, ó. Ali fora, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Beleza. O que vai ter aqui? Preciso das engrenagens. Eu encontrei uma chave lá em cima também. Será que eu preciso daquela chave ali na porta, não é? É ali mesmo, ó. Preciso daquela chave. Vou ter que subir lá em cima de novo. O que que tá acontecendo aqui, ó? Que? Que isso? Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo ali, não, galera. É sério mesmo. Não tô conseguindo entender o que que tá acontecendo ali, ó. Tenho que ver aqui, ó. Aqui que eu encontrei a chave. Preciso dessa chave. Já deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Hum. Ah, eu acho que eu preciso dessa chave aqui também, não é? Não, não é aqui. É na onde que eu preciso... Ué. É, não sei muito bem o que que eu tenho que fazer. Deixa eu ver se é aqui. Ah, é aqui mesmo, ó. Beleza. Ah, já conseguimos ganhar. Tudo bem. É, eu ia completar o mapa ali e ia ganhar do mesmo jeito. Mas beleza, já conseguimos. Mas galera, vocês viram aí? Queria mesmo era mostrar pra vocês os novos capítulos aí que eu acho que quase ninguém percebeu, galera. Pode ter aí um pessoal que percebeu isso daí, mas quase ninguém percebeu esses novos capítulos que foi mostrado no trailer de Pig 2, galera. O pessoal tá me perguntando quando que vai estar chegando. Eu ainda não sei quando que vai estar chegando, mas não vai demorar. Por que que eu tô falando que não vai demorar, galera? Porque já saiu o trailer. Se já saiu o trailer, os mapas já estão quase prontos. Deve faltar muita pouquinha coisa pra todos os mapas ficarem prontos e chegar mesmo o capítulo... O capítulo não. Pra chegar o Pig 2 aqui no Roblox, né? É isso mesmo. E pra quem não entendeu, tá mostrando lá, tipo, livro 2. É que seria Pig 2, galera, entendeu? É a continuação, entendeu? Seria isso daí, porque eu vi que o pessoal não entendeu muito bem isso daí, né? Mas beleza, é mais ou menos isso daí que eu falei pra vocês aqui, tá bom? E galera, vocês viram que saiu o trailer? E no trailer já tá mostrando os novos capítulos de Pig 2 aqui no Roblox, né? Não vai demorar muito pra estar chegando, galera. Porque já saiu o novo trailer e também já conseguimos ver os mapas. É porque já tá tudo pronto, galera. Não vai demorar muito e aí vai estar chegando o Pig 2 aqui no Roblox. Eu quero muito que chegue logo, galera. É sério mesmo. Eu quero muito que chegue logo o Pig 2 aqui no Roblox. Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!